Você é o espelho que retragia a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus é conhecer o seu valor Você é preciosa, mas é do que o ouro puro de ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair